Quem quebrou meu violão de estimação Foi ela Quem fez no meu coração seu barracão Foi ela E depois me abandonou Minha casa se desforrou Quem me fez tão infeliz só porque quis Foi ela Foi um sonho que vindou Um romance que acabou Quem fingiu gostar de mim até o fim Foi ela 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 Quem quebrou meu violão de estimação Foi ela Quem fez no meu coração seu barracão Foi ela Foi ela E depois me abandonou Minha casa se desforrou Quem me fez tão infeliz só porque quis Foi ela Foi ela